Nesta quarta-feira, a amplitude térmica em Três Lagoas está bem pequena, viu? Porque a mínima registrada foi 14 graus e a máxima, gente, não passa dos 21. Geralmente, a máxima chega a 28, 26, 29, nesse friozinho que nós estamos vivendo aqui em Três Lagoas, mas a máxima para hoje é 21 graus. Abrindo aqui a janela do TVC agora, vamos acompanhar as imagens feita pelo nosso repórter cinematográfico Ricardo Vinícius, né? Fez aqui para a gente essas imagens do friozinho hoje pela manhã aqui em Três Lagoas. A natureza, gente, olha, tem aquela natureza que gosta de um calor, né? Mas a natureza do inverno, eu falo que é bem diferente. Tempo nublado aqui em Três Lagoas, né? Friozinho. O sol tentou sair hoje pela manhã, né? A gente viu que tinha algumas nuvens ali, mas não deu muito certo não. Tá nublado até agora. E olha, na segunda-feira, né? A previsão era de que hoje seria um dia mais quente. Porém, houve mudanças e segundo o IMET, né? O Instituto Nacional de Meteorologia, amanhã as temperaturas devem subir um pouquinho. O sol deve aparecer por aqui, mas na sexta-feira está prevista uma nova queda de temperatura. Vamos acompanhar aqui no nosso play-out como que vai ficar, então, amanhã, as temperaturas para as cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Olha só Três Lagoas, mínima de 13 graus e a máxima de 28. Tá vendo a amplitude? Bem maior do que essa de hoje que nós estamos. Brasilândia, mínima de 13, máxima de 27. Água clara, mínima de 12 e máxima de 29. Em Aparecida do Tabuado, olha, por lá já tem sol, né? Mínima de 15 e máxima de 31. Já começa a esquentar. Em Paranaíba também, mínima de 14 e máxima de 31. E Inocência, mínima de 14 e máxima de 32 graus. Inocência, mínima de 15 e máxima de 32 graus. E aí